3, 2, 1... Olá pessoal do YouTube, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo vou vos mostrar como é que vocês podem fazer a conexão Wi-Fi entre Panasonic X920 e neste caso o iPad. Mas também pode ser o iPhone porque a aplicação que é necessária para fazer esta conexão, tanto dá para iPad como para iPhone. Não vos vou explicar propriamente a aplicação, vou-vos só mostrar algumas das funcionalidades básicas, até porque o objetivo principal deste vídeo é mesmo explicar como é feita a conexão, como podem fazer a conexão. Mas vão ficar com a perspectiva de como funciona a aplicação de qualquer das formas, embora mais por alto. Ora bem, portanto a primeira coisa que é a fazer é instalar a aplicação, neste caso no iPad. Portanto, o que vocês têm a fazer, eu neste momento já tenho instalado aqui, mas vou-vos mostrar como é que podem encontrar na App Store. Portanto, vão à App Store e na App Store vocês pesquisam por Panasonic. Ok, e esta aplicação aqui, vou clicar só para fazer o zoom, que se chama Panasonic Image App. Esta é a aplicação que vos interessa. Portanto, ela é gratuita, obviamente, não pagam nada por isto. E basta descarregar, instalar e está feito. Portanto, eu tenho aqui, esta que está aqui. E, portanto, este passo está completo, daqui não preciso fazer mais nada. Para já, tenho agora que ir à câmera e iniciar a conexão Wi-Fi, antes de mais, na câmera. Já na câmera, vocês têm, então, aqui este vosso botão Wi-Fi. Portanto, o que há a fazer, basicamente, é ligam a câmera, aqui no on-off, ela liga. E, a seguida, vocês clicam no botão Wi-Fi. Esse botão faz com que surja, então, o menu Wi-Fi no ecrã. Portanto, este é, então, o menu que vos surge quando primem aqui o botão Wi-Fi. Aliás, podem ver cá em cima o título do menu, é o menu Wi-Fi. Tem estas opções, mas aquela que vos interessa é esta que está aqui, o Wi-Fi Setup. Portanto, basta clicar nesta opção e, depois, vão ter de clicar na terceira, que é a Direct Connection. Ele demora só um bocadinho a fazer o Setup. E já está. Portanto, ele aqui coloca-vos no ecrã qual é o nome da vossa rede, da rede que ele acaba de criar, da rede Wi-Fi, e depois a password para lhe aceder. Ok? A partir daqui, vocês não fazem mais nada com a câmera, a câmera fica como está, e vocês passam para o iPad. E é isso que vamos fazer agora. Uma vez no iPad, terão de ir a definições para fazerem a efetivação da ligação entre o iPad e a câmera. Portanto, vão a definições. Ele já está nas redes Wi-Fi e, portanto, ele agora, aqui nesta lista, apresenta-vos aquela que foi criada pela câmera, que é a X920F3FAD3, neste caso. E, portanto, basta clicar aqui. E ele efetivou a ligação. Neste caso, ele não me está a pedir a palavra passe, porque não é a primeira vez que eu faço esta ligação e, portanto, ele já tem a palavra passe memorizada. Mas, se fosse a primeira vez, a única diferença era que ele aqui vos apresentava uma janela onde vos pedia a palavra passe. E vocês colocavam a palavra passe que a câmera vos indicou no ecrã, onde tinha também o nome da rede Wi-Fi. A partir daqui, vocês podem, então, sair. Já estão conectados à câmera via Wi-Fi. E basta irem à app. À image app. E, como veem, ele fez a conexão. Neste momento, ele está com eco. Provavelmente, vocês ouvem o eco, porque o speaker aqui do iPad está a reproduzir aquilo que eu estou a dizer. Para que isso não aconteça, eu vou só inserir o jack aqui dos headphones. Pronto. E acaba-se o eco. Portanto, a partir daqui, se eu virar a câmera, há um ligeiro delay, há um ligeiro lag entre o movimento que é feito na câmera e a imagem, portanto, que é aqui disponibilizada no ecrã do iPad. Já, não sei se viram, eu tenho um vídeo sobre, neste caso, sobre a GoPro e também a ligação que se pode fazer entre a GoPro e o iPad ou o iPhone. E existe também um lag. Que ainda é maior. Esse aí, sim, é bem maior do que este. Este não é assim tão grande. Mas, ainda assim, existe. Portanto, vocês, a partir daqui, a partir da aplicação, conseguem controlar funções básicas da câmera, nomeadamente o zoom. Portanto, se vocês fizerem uma aproximação... Pode ir mais depressa, pode ir mais devagar, se vocês quiserem ir mais depressa, assim. Vamos fazer. Ok. Portanto, podem iniciar a gravação, podem ir para o modo fotografia. Portanto, podem, de facto, alternar no caso do modo fotografia. Vocês, depois, têm aqui, então, o vosso botão de fotografia. Podem tirar uma foto. Aqui está no modo puro de fotografia. Ok. Se estiverem no modo vídeo... Este botão também pode tirar uma fotografia durante a gravação do filme. Ele pode, se vocês quiserem, clicam e ele tira uma foto. E, depois, têm também o modo reprodução. Se eu clicar, então, na reprodução... Aparecem-vos os vários vídeos que vocês têm na câmera, neste momento, no cartão. Podem clicar num deles. Podem fazer a reprodução do vídeo. Lógico. Ok. Mas podem fazer outro tipo de operações. Podem, por exemplo... Vou voltar aqui atrás. Se quiserem, por exemplo, apagar um vídeo... Este aqui, por exemplo... Põem o dedo... Portanto, tocam, deixam lá o dedo... Até surgir esta janela. E cá em baixo tem esta barra que diz... Lixeira, excluir. Levam até cá abaixo. Fica amarela. A barra. Largam. Ele pergunta se querem excluir os arquivos selecionados. Ok. E pronto. Está excluído. Depois, tem aqui esta funcionalidade menu. Que é um menu que dá para ajustar algumas características básicas da câmera. Mas não tem rigorosamente... Não pensem que tem a ver com os menus da câmera. Não tem nada a ver com isso. Isto são coisas muito básicas. Eu nem me vou deter com isto. Como vêem, isto não tem expressão. Precisa de conexão à internet, neste caso. Porque tem a ver com os canais. Ok. Quer dizer... Há, de facto, desligar a câmera. Depois ajuda a termos de uso a versão. Isto não tem praticamente nada. Dá para ir ao Lumix Club. Mas isto, enfim, é um extra. Quer dizer, não tem muita expressão. E, provavelmente, a maior parte das pessoas não vão fazer nada com este tipo de menu. Portanto, isto está aqui. Nem sei porquê que eles puseram. O que eles deveriam ter colocado era, de facto, a reprodução de todas as opções de menu que a câmera tem. Isso sim. Isso seria muito interessante. É o que acontece, por exemplo, no caso da GoPro. Em que a aplicação da GoPro tem, de facto, um menu bem completo para vocês. Poderem definir vários parâmetros de gravação e reprodução e tudo mais. Mas, neste caso, eles optaram por não fazer isso. Enfim. E pronto. No fundo, é isto. Espero que tenha sido útil. Lá está, para quem precisar. E até ao próximo vídeo. Lá está, para quem precisar. E até ao próximo vídeo.